E aí, tudo bem? Alexandre Nogueira mais uma vez com você e hoje pra gente falar sobre trabalhar com um mix enorme, uma profundidade pequena, ou trabalhar com poucos produtos e uma profundidade menor. Então se você tem essa dúvida também, fica comigo nos próximos minutos. E vamos lá agora falar sobre ter um monte de produtos ou não ter nenhum, ou ter, não ter nenhum não é uma opção, né? Ou ter poucos produtos e uma profundidade menor. Antes disso, não se esqueça de inscrever no canal aqui do lado, ó. Tem aí, inscreva-se, pá, ativa ali, vermelhinho, depois entra o sininho, tá certo? Feito isso, já tá ativado, já vai ser notificado. Vamos falar um pouquinho sobre ter muitos produtos. Olha aqui que é profundidade, né? Não é uma piscina que você tá... não, não tem nada a ver com vender piscina. Profundidade é você ter profundidade de estoque. Então eu tenho poucos itens, vamos entrar no exemplo. Você tem aí 20 itens, só que como você tem poucos itens diferentes, você tem 300 unidades de estoque em cada produto. Beleza? Então você tem uma profundidade de 300 unidades. Eu vejo muita operação onde a pessoa tem 3, 4, 5 mil produtos, só que quando você vai olhar, ela tem 2, 3 unidades de cada produto, ou produto que tem 1 unidade, ou produto que nem tem. Então qual que é... compensa ou não compensa? Quando a gente fala com relação a vender nos Marketplace, tá? Eu vou te falar o que eu já ouvi de vários gestores de contas nos Marketplace. É que o Marketplace gosta muito de profundidade de estoque, ok? Porque aí você consegue entregar pra ele a maior quantidade de venda. Ele te entrega a venda e você entrega pro cliente mais quantidade. E não quando ele pegou gosto, acertou o anúncio, tá entregando pra você bastante venda, você simplesmente pausa aquele item, tá certo? Então isso é um ponto que temos que levar em consideração. Ao mesmo tempo, Alê, se eu tenho um mix muito pequeno, a minha chance de achar nesse meio alguma empresa, algum produto pra trabalhar, é melhor ou é pior? É mais difícil de você acertar às vezes a mão, só que ao mesmo tempo, tá? Quando você fala de profundidade, eu não acho que você deva sair comprando 100, 200, 300 unidades de um produto. Você pode fazer validações, validações que você acompanhe esses produtos e aí você vai aumentando a compra deles pra chegar a uma profundidade ideal, certo? Não comprem demais. Comprar demais também, a hora que você precisar pagar uma conta, não adianta você falar que você tem 200 mil, 300 mil, 12 milhões, como eu já vi casos aí dentro do estoque, você não vai conseguir pagar aquela conta, tá certo? Então eu acredito, eu Alexandre, que é uma balança, tá certo? E aí sim, o olho do gestor sobre os itens, enxergando potenciais pra ir aumentando isso. Você tem que balancear as coisas, você tem que testar, ou a gente já chegou a ter 31 marcas de cosméticos, hoje nós temos 7. Ah, Alê, você acertou em todas, você foi fácil, foi rápido? Não, foi um processo, só que também no momento que a gente precisou cortar alguma, sem dó, a gente já sabia exatamente o que tinha que cortar, certo? Não vale aquela respostinha do, ah, mas a cada 60 dias eu faço uma venda desse produto, pô. E se ele não estivesse lá? Aí você entra numa outra conta, que é custo de estoque, quanto te custa ter aquele estoque, quanto custa você manter a depreciação daquele produto que tá ali, se ele é um produto que tem validade ou não tem. Então a profundidade, ela é importante pra você poder entrar em ações da sua curva A. Tem a profundidade na sua curva A, evolua a sua curva E, a sua curva B, perdão, a sua curva B, pra poder trazer ela pra A, trazer alguns itens dessa curva pra A, identificando quais são os potenciais, e ao mesmo tempo, tenha sim curva D, curva C, você pode ter, só que você tem que ter uma regra, vamos falar assim, de vida. Quanto tempo é a vida desse produto? Quanto tempo esse produto tem pra vingar? Quanto tempo que eu vou esperar ele efetivamente acontecer? Eu vou me dedicar? Eu vou fazer aquilo ali acontecer? Então, isso é muito importante quando a gente fala de ter mais ou menos produtos. Ao mesmo tempo, tá? Cuidado pra não comprar demais e nem dar conta de anunciar. Tem gente que tem essa síndrome aí, que sai comprando, 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 e não anuncia nada. Se você não anunciar, não vai vender. Então esse é um outro ponto. Quantos braços você tem? Quantas cabeças você tem dentro do seu negócio? Qual a agilidade e a velocidade que você consegue trabalhar, entender, validar, estudar aquele produto que você tá trabalhando? Tudo isso leva em consideração. E mais uma vez, esse é um outro vídeo que não existe certo ou errado. Tá certo? Eu conheço operações que... Eu não tô falando de número de anúncios, tá bom, gente? Tô falando de número de produtos diferentes a serem trabalhados. Eu conheço operações que tem, meu, uma porrada de item, e eu conheço operações que tem poucos produtos e fazem mais faturamentos ou menos faturamentos. Tem os dois lados. Existem os dois jogos, existem as duas situações. Agora você entender qual o jogo que você quer jogar, qual o jogo que você tá pronto pra jogar, qual o jogo que a sua equipe, a sua empresa está pronto pra poder jogar. E como disse o Márcio Ferreira, que é outra pessoa, que é o Marcião, tá certo? Ele falou, meu, eu prefiro ser bom em algo. Então também, se você prefere ser bom em algo, menor mix, você vai ser o cara daquilo ali. Se você prefere ter bastante mix, não tem problema nenhum. Escolha do seu negócio. Como eu sempre digo, você é o capitão do seu barquinho. Você diz onde você vai ficar, vender o que você vai fazer com o seu negócio. Você pode ignorar tudo que eu falo, ouvir, ouvir em partes, aplicar no seu negócio. Mas o que vale é exatamente a tua situação. Beleza? Um grande abraço pra você. Se você gostou, dá o seu like aqui do lado. E vamos pra cima. Um grande abraço pra você.